Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, e eu vou estar trazendo hoje mais uma indicação de jogos, de um jogo em si, eu vou estar trazendo dessa vez para vocês, deixa eu só maximizar minha tela aqui, dessa vez eu vou estar trazendo aqui o Batman Akram City, eu já tenho um vídeo aqui no meu canal, isso é de indicação, uns jogos que rodam bem através do Iron, eu fiz do Akram Asylum, dessa vez eu vou estar trazendo o City, e o próximo que eu vou estar trazendo aqui vai ser o Origins, para vocês verem como vai estar rodando aí. Bom, eu vou estar trazendo um gameplay para vocês aqui, acho que eu vou estar pegando o prólogo do jogo, que é bem o iniciozinho, até na parte ali onde o Batman veste o traje, e até onde eu vou resgatar a mulher gato, na verdade, que eu vou estar trazendo para vocês. E a gente vai trocando ideia aqui enquanto isso, são indicações, eu sempre comento aí, acho que na minha opinião assim, é uma das melhores séries de jogos que tem atualmente aí, é essa série do Batman mesmo, tá? E tá vazio aqui porque eu apaguei, eu comecei a jogar um meu save aqui e resolvi gravar o vídeo do zero, pra vocês, tá? Olha, a versão que eu tenho aqui é a versão GOT, tá? Game of the Year, que ele vem aqui com a DLC da Harley Quinn, tá? Aqui também tem os troféus de personagem, que já tem alguns habilitados, inclusive essa DLC ele vem com os uniformes do Batman aqui, tá? Olha aí, o Batman não, se eu não me lembro desse aqui, e ele traz também algumas roupas aí, vocês podem ver que eu tenho aqui o o asa noturna, né? Que é o Nightwing, olha aí, com o uniforme, e também tem alguns jogos com ele, um modo de desafio com ele, e também tem a possibilidade também de estar jogando aí, deixa eu ver, só baixar um pouquinho o brilho, isso vai ficar legal aqui. tem a possibilidade também de estar trocando aí, o traje do Batman, tá? A gente tá jogando, eu não lembro se eu deixei as legendas ativadas, espero que sim. Olha o que eu encontrei! Não toque ele, cara! Ele vai te matar! Bom, aí vai começar a história, eu vou deixar rolar pra vocês verem aí, tá? Quanto tempo o boss vai chegar aqui? Ele vai estar aqui. Riley disse que ele encontrou um bat. Ele também está aqui? Em Arkham City? Por que ele estaria aqui? Vocês só precisam relaxar o diabo. Batman! O que diabo? Desculpe de despreparar vocês, garotos. É só um pequeno de mim. Você não vai ter uma chance. Você vai morrer. Você vai morrer. Ah, os comandos não fogem aí. Isso vai ser fácil. O Batman não está habilitado com ela aqui, né? Não está habilitado os contra-golpes, alguns golpes especiais. Não, mas eles estão cuidadosamente. É hora de pegar o que eu vim por fora daquele seguro. Se a gente consegue abrir uns contos legais dela, algumas coisas bacanas. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É estranho. Você não vai ficar com isso. Eu já tenho. Eu já começo a desembolar a história do que aconteceu. No ano passado. Eu acho que você achou que você pensou que não é atentosável. Bem, como você pode ver, ninguém é atentosável. Obrigado! Obrigado, Gotham! Quem está à frente do... Quem é o maior vilão desse... Quem é o maior vilão desse... Desse grimeão, o Vigor Strange. Ele descobre que... Ele descobre que... O Bruce Wayne tem sido relocado para esse facility. E ele ameaça por causa do povo de Galhão. Ahhhh! Aaaaaah! 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 E ai começa a desenrolar essa história, ai. É bem interessante. Vale bem a pena acompanhando. Batman! Hoje eu estou começando a campanha para abrir a cidade de Arkham. E fazer Gotham de novo. Lembrem-se, o peito é o objetivo prioritário! Surprete-o! Fala na ira, Wayne! Temos um caminho! O objetivo é flexionado. E ai começa a treta que o River Strange fez para o Bruce Wayne Com certeza que todo mundo vai saber o seu segredo Não é pra ver nada, né? O que você está fazendo? Você não vai ouvir você? Não! Não! Ajuda-me! Esquecimento de progresso! Ajuda-me! 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 Eu vi que ele pegou um cartão de memória dos caras ali Essa manhã Está com ele ali Achei que era ali Ei, Wayne! Eu ouvi que os panguins pute a price on you Eu estou em caixão! Você também, sai do caminho! Wayne! O que é para você? O que é para você? Você está na minha lista Eu não acredito! É muito maior! Vai! Ha, 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 ha! Coloca, o que é para você! Uau as armas! Mr. Wayne vai não como terá nenhum problema Vai fazer, vai, Mr. Wayne? Os centros podem continuar Nós não queremos fazer as coisas muito fáciles Afinal Do we? Ele está comandando a prisão e ninguém sabe quem está armando por trás. Desculpe, cara. É todo por si mesmo. Desculpe, rider. Eu disse, se levanta. Obrigado. Não há nada. Bem, cara. Eu vou olhar tudo. O que é que aparece? O interessante desse filme aqui é que ele tem mais vilões do que o Arsilo. Oh, você me lembra? Estou acertado. A sua família destruiu o meu, Wayne. Isto? Bem, vamos chamar isto, Revenção de antigo. Pegue ele! Pegue ele! Pegue ele! Obrigado. Você rompe a minha mão. Você sabe quem eu sou? Abre a porta de caixa agora! Você está livre! Como ele faz isso? Segundo... Abre a porta de caixa agora! Foram muito por cima! E a força de caixa agora! Para você, eu vou pegar todas as costas de caixa agora! Não consigo contato com Alfredo, por aqui! Preciso subir subir. Alfre, você tem minha localidade? Apenas apenas, senhor. Há mais interferência do que o usual. Eu preciso de um descanso no bairro da base da Ace Chemicals. Eu estou no caminho lá agora. Claro. Eu assisti a sua encarceração no dia de noite. Você conseguiu se arrumar uma parte do seu plano todo o tempo? Não exatamente. Mas eu consegui um pouco com Hugo Strange. E como foi isso? Não foi bom. Ele sabe que o Bruce Wayne é o Batman. Ele também me disse que algo chamado Protocol 10 vai fazer ele famoso. Eu não posso deixar Arkham City até eu descobrir o que é. O que chegou, senhor? Certo no tempo. Olha só o que chegou aqui. O brinquedinho. Inclusive essa armadura aqui é muito louca. Eu acho que se eu não me engano Essa versão que eu tenho do jogo aqui Dá para me jogar com os outros uniformes aqui também. Durante o... Durante o... Isso. Eu vou fazer o que chegou aqui. Vamos lá. Eu falo, Catwoman está na sala de juízo. Ela está em perigo? Affirmativo. O objetivo está sendo mantido por Dent. Nós acredito que ele entende a killa. Como podemos continuar? Come on. Estar em baixo. A two-feira é divertida. Entendeu? Isso não parece bom. Não, não. O Sr. Dent, a predileção para tudo isso binário não pode ser bem para a Sra. Kyle. Se há uma pessoa em Arkham City que sabe o que está acontecendo, o que está acontecendo, é ela. Eu preciso encontrar Catwoman agora. Tem um desafio muito louco aqui também. Acerta ele a boca dele. Batman! É Batman! It is him! Kill him! You're gonna die tonight! This is gonna hurt, Batman! Batman! Tá, eu estou apertando os botões errados para finalizar. E aí E aí E aí E aí E aí A única forma de chegar a este lugar é darmos respeito. É assim que temos respeito. Mostra-lhes que fazemos coisas. Devemos ser honestos. Este é um lugar de justiça, depois de tudo. Escute a justiça. A killeira. E eles vão todos nos ver. Traz o defensor! Você certamente sabe como manter a garota. Ei! Sim! Isso é o que está pegando de nós. Ninguém pegou de nós. Desculpe que eu fui uma maldita. Desculpe-me. Desculpe-me. E eu vou fazer isso para você. Vamos ver se a coisinha acha que você está dizendo a verdade. O que está pegando de nós? Não sei se vocês já notaram as pessoas que acompanham a série. A moeda tem a mesma face dos dois lados. Porém, uma manchada de sangue. A ordem no juiz. Aqui eu posso ver a biografia. Mas na esquerda. Deixar o fúrgão com a arma é a clica. Sem ele, o resto da sala não vai ser um problema. Bem-vindos, pessoas da cidade. É bom ver com de novo no grupo. Ah, está? Vão ter que descer lá embaixo cobrir em todo mundo o sarrafo. Não tem muita opção. Tem muita opção. Duas oportunidades. É todo jeito que eu não consigo acertar ele, então vai ter que ser que um. Nosso amigo Fatman já chegou. Pegue ele e corte ele. Espere ainda enquanto eu passei. Caramba! Objeto! Desenvolvido. Heads ou tails, kitty cat? Qual que me deixa sair daqui vivo? Não este. É hora de morrer. Eu voto por uma permanência de execução. Sem arma de arma? Desenvolvido. Isso vai soar. Duas armas, c****! E eu pensava que eram os cães que tinham 9 mãos. Como está ficando, Harve? Vem para o chão. Qualquer alguém te diz que você está cheia de surpresas? Eu pensava que você poderia usar a minha ajuda, Selina. Você está certo. Eu acho que eu cortei um pão lá atrás. Ficou. Então, o que você precisa, Sr. Detetive? Protocolo 10. O que você conhece, Selina? Nunca ouvi disso. Isso não é o que eu queria ouvir. O que é estranho? Eu não acredito. Eu não acredito. Ele está passando por anos. E então, ele está colocando em charge de correr a cidade de Arkham. O que é que ele está trabalhando com o Joker? Planeando algo muito especial, apenas para você. Talvez esse é o Protocolo 10. Mais uma luta humana. Descobre, pequeno pão. Veja-me matar a sua cita favorita. O ex-atório de distrito disse algo, O que o diabo!? Veja logo, pão. Esse lugar é perfeito. Eu gosto. Eu vou falar uma coisa legal aqui do modo detetive dele, que é bem diferente do primeiro Aqui é bem mais detalhado, achei muito interessante também 9 lives, lembra? Eu preciso localizar onde a bala entrou na corte e onde ela impactou Nesse aqui o Coringa fica mais ou menos em segundo plano O Joker vai acertar A bala acertou na corte, agora onde ela entrou na corte? A trajetória que a bala acertou, me levará para a corte O protocolo 10 vai começar em 10 horas A bala acertou na corte A bala acertou na corte A bala acertou na corte Eu acho que sim Eu posso ouvir alguém lá Abre a porta aberta, cara Eu não quero ir de frente a frente com o Batman O Batman está em frente Então... Onde que eu tenho aqui? Aqui na igreja Não seja louco Se você mantém a porta aberta, ele não pode sair E nós estamos seguros O Batman está em frente com o Batman O Batman está em frente com o Batman Ele não pensa para mencionar até agora Ele não tem o turbo do Arpel, então o turbo ajuda muito para poder A impulsão do Batman E o Harlan deixou a nossa vida E o Batman está em frente com o Batman Que ele está bem e quente lá A cidade é bem grande É muito louco Vale muito a pena o jogo Bom pessoal, então eu vou encerrar por aqui Já ficou meio grande, tá? Não era para ter ficado tão grande assim Mas não tem como não deixar passar o prólogo aí Para pegar a galera que tiver a fim de ver como é que é o desempenho Está curtindo aí, beleza? Então obrigado por assistir o vídeo aí Vou ficando por aqui, um grande abraço para todos aí E valeu! E valeu!